Ah, tá. E aí pessoal, quarta-feira, acabei de ter reunião com a turma de cálculo 1, aí agora são o que? Três horas, então às 17 horas eu vou para o seminário de fundamentos e aí nesse meio tempo, eu vou, para ficar bem corrido do jeito que eu gosto, eu vou fazer o vídeo de topologia geral da semana, da playlist 1, sobre convergência e sobre o básico de topologia de convergência, e aí seguindo, deixa eu sair daqui, eu espero que inclusive o áudio finalmente esteja razoável, porque eu formatei o computador e agora ele reconhece esse brinquedinho aqui, que tem o microfone embutido, tá? Então vamos lá. Então, a gente estava ainda falando sobre convergência de... Eita, já comecei fazendo... Pronto, eu já ia falar que comecei já fazendo... Enfim, porcaria. A gente está falando ainda sobre convergência de filtros, então a gente ainda está nesse... Nesse ambiente aqui, onde o assunto é convergência de filtros, convergência de filtros e nets, né? Daí, no último vídeo, eu acabei ele fazendo uma aplicação sobre o critério de continuidade. A gente tinha visto isso aqui, ó. Então, a gente viu que uma função é f de x em y. Para... Tá, deixa eu colocar assim. Então, a gente viu que tem dois espaços topológicos, x e y, uma função entre esses dois caras e um ponto fixado, x. Então, são equivalentes você dizer que a função f é contínua em x. Aqui, no caso, esse é contínuo em x por meio da definição v abertos, tá? Então, dado, só para lembrar, dado um v contínuo em y aberto, tal que f de x pertence a v, existe o u contínuo em x aberto, tal que o x pertence a v, e a f de u está contida em v. Então, a gente... é a definição oficial, digamos assim, de continuidade no ponto. Aí, a gente viu que isso é equivalente a dizer que se x... Sempre que a gente tiver uma net xd, se xd é net, então, esse d aqui está percorrendo um conjunto de índices, que é um conjunto dirigido, tá? Aquela coisa toda. Então, se xd é net e essa net converge para x, então, a net induzida converge para f de x. Você empurra a net com a função e ela vai para o lugar devido. E aí, por fim, a gente viu que isso também é equivalente a dizer que se f é um filtro próprio em x e f converge para x. Então, quando a gente faz esse filtro induzido aqui, que é o filtro no y, que tem como base todas as imagens de elementos do filtro do f pela função f. Então, esse filtro converge para esse negócio aqui. A gente viu que essas coisas eram equivalentes. Aí, um corolário que não comentamos, tá? O que aconteceu? Pronto, aqui. Então, corolário... Que, em certo sentido, vai ser o gancho para motivar as nossas discussões agora. É o seguinte... Então, nas mesmas mutações, se f de x em y é função... Então, são equivalentes. A gente devia... É um off-topic aqui. A gente devia... Normalizar em algum sentido. Tornar razoável... Alguma sigla... Para o the following are equivalent, né? Que... É muito prático escrever isso. Mas, então, essas coisas... Não há uma sigla, eu acho, padrão em português para... As coisas a seguir são equivalentes. Tem que pensar numa coisa. Então, é equivalente você dizer que a f é contínua em todos os pontos, né? Então, f é contínua. Aí, é equivalente dizer que a f do limite de uma net. Vou colocar assim. Está contido no limite... Da net induzida. Eu nem vou colocar esse d aqui embaixo. Não preciso. Para toda net em x. Para toda net xd em x. E é equivalente dizer que a f do limite de um filtro está contida no limite do filtro induzido pela f. Para todo... Eu vou colocar assim. Cansei de escrever filtro próprio. Pronto. Para todo filtro próprio em x, tá? Esse filtro x é a família dos filtros próprios de x. No tec eu não ligo de escrever direitinho, mas aqui canso de escrever essas coisas. Agora, isso aqui é imediato do que a gente viu antes, tá? Porque ela é ser contínua em todos os pontos, tá? E aí, isso levanta algumas considerações. Pelo seguinte, tá? Como que eu pretendo usar esse corolário para motivar o que a gente vai ver adiante? Agora que eu vou conversar, eu vou ficar falando aqui. Então, vejam que aqui... A gente tem essa definição de continuidade, mas ela funciona em qualquer espaço topológico. Mas a gente... Na hora que eu fui vender o peixe, eu falei que ela permitia generalizar... Ela não só falava de continuidade em contextos gerais, mas a propaganda era que isso, em certo sentido, permitia generalizar o comportamento que a gente já tinha em espaços métricos, ou espaços pseudométricos, que fosse. Mas em espaços métricos, o que a gente via lá, tem algumas coisas estranhas aqui. Porque aqui a gente está escrevendo o limite de uma net como sendo um conjunto, um conjunto de pontos. Só que, da nossa vivência métrica, a gente está acostumado a ver coisas que convergem, se convergem, convergem para uma desgraça só. Não convergem para várias. Então, isso está meio estranho ainda. E tem também o fato de que não é imediato, olhando isso aqui. Por que que do fato de, por exemplo... Por exemplo, a gente viu isso aqui. Eu vou sumir agora. Enfim. Por exemplo, a gente viu que um ponto X está no fecho de um subconjunto A num espaço topológico qualquer. Porque, sei somente C, existe uma nete, X, D, D. Eu vou escrever assim, uma nete em A. Todos esses pontos estão em A. Eu fico triste de escrever assim, mas enfim. É, time is money. Então, existe uma nete aqui, tal que essa nete converge para o X. Agora, sabendo disso, como é que a gente pega esse resultado e quando olha ele num espaço métrico, como que a gente consegue concluir que existe uma sequência de pontos lá. E não só uma nete, porque a gente já viu que netes e sequências, elas não precisam sempre concordar. Você pode ter, inclusive, uma nete indexada nos naturais, mas onde os naturais estão com uma ordem diferente. E aí, coisas que antigamente não convergiam, a gente viu isso aqui. Isso aqui não converge para lugar nenhum, para todo o X que está em R. Isso não converge para qualquer X que você pegue, quando N, ou ômega, se você quiser. Tanto faz. Quando ômega... Ah, N, tudo bem. Quando o conjunto dos naturais aqui, é que quando eu escrevo assim, a gente tinha convencionado isso aqui, né? Os naturais assim, quando eu escrevo dessa forma, a gente está pensando nos naturais sem o zero. E quando a gente escreve assim, são os naturais com o zero, tá? Isso aqui é o conjunto dos naturais. Mas, enfim, a gente viu que quando isso aqui está com a ordem usual dos naturais, 1 menor que 2, menor que 3, menor que 4, etc., isso aqui não converge. Só que se a gente coloca a ordem da divisão, isso converge, converge para o 1, tá? Então, não é evidente o que o espaço métrico tem que permite pegar esse resultado aqui para netes mais gerais, Certo? E mostrar que, na verdade, você pode não simplesmente pegar uma nete qualquer, mas pegar uma nete específica onde o conjunto dirigido são os naturais com a ordem usual e que converge. Então, é bem mais forte, mas, em certo sentido, sai desse. Só que a gente não viu ainda por quê. E aí, isso vai ser o que a gente vai ver, talvez, no fim desse vídeo, mas, que é sobre a noção de base local no espaço topológico, que tem a ver com convergência também. Só que antes, a gente vai atacar o problema mais urgente, que é o do porquê esse tipo de coisa aqui. Por que a gente escreve isso aqui, ó? A f do conjunto limite contido, isso não é a intuição que a gente tem, tá? Por que as coisas podem convergir para mais de um ponto, tá? E o que força a gente a escrever coisas assim em espaços estranhos? Então, o que a gente vai começar vendo para valer agora é sobre a unicidade de convergência. Então, a gente vai começar agora a ver isso aqui, unicidade de limites. Quando que a gente pode ter a unicidade de limites? E isso vai dar para a gente, em particular, nosso primeiro axioma de separação. Primeiro axioma de separação. Que é o tema do capítulo 2 do livro que eu estou seguindo, tá? Que é o livro que eu estou escrevendo ali. Mas é o tema do capítulo 2, tá? Onde esses axiomas de separação vão ser vistos com mais... Serão vistos com mais calma, tá? Mas, por hora, o mais urgente de todos esses axiomas de separação é esse aqui da unicidade de limites, tá? Então, eu falo dele primeiro aqui e aí, no outro capítulo, a gente volta para essas coisas também. Eu gosto de apresentar os temas de acordo com a urgência e não necessariamente de acordo com a sistematização da coisa, tá? Que se a gente, às vezes, se prende à sistematização, a gente deixa de falar de algumas coisas importantes no momento certo, eu acho. Então, o que eu estava mencionando, a gente começa observando esse exemplo aqui, que se a gente tem xd um espaço métrico, Então, vou colocar, se xd é espaço métrico, então, quando a gente tem isso aqui, então, para toda net, xd, em x, vale isso aqui, ó. A cardinalidade do conjunto dos pontos limites dessa net é menor ou igual que 1, tá? Bom, por quê, né? Se a net não converge, ou seja, se o limite, se não existe ponto que é limite dessa net, ótimo, porque a cardinalidade do vazio é 0 e 0 é menor que 1. Então, estamos bem. Então, ok. Se existe algum, então, se xd converge para um x, digamos, dado um y que, porventura, exista diferente de x, se não existe, então, ótimo, x é um espaço que só tem um ponto, então, no caso, está satisfeito que a gente queria também. Mas, se isso aqui ocorre, se existe esse y com isso, então, existe... Por ser uma métrica, então, existe um r maior que zero, tal que a distância de x a y por essa métrica é igual a duas vezes esse r. E aqui vejam que nesse então aqui, a gente está usando fortemente que é métrica. Porque lembra que o espaço pseudométrico que eu falo bastante é aquele onde, se você tem distância de... a distância de x até x é zero, tá? Mas, pode acontecer... Mas, isso aqui, em geral, distância de x e y igual a zero não implica que x é igual a y. Em espaços pseudométricos, a gente não tem a garantia dessa implicação. Agora, em espaços métricos... Se o espaço é métrico, então, isso aqui só acontece quando x é igual a y. Então, a gente usa fortemente isso aqui pela questão... Usando a contrapositiva disso, tá? Porque como é diferente... Como x é diferente de y e a distância de x a y é sempre maior ou igual que zero, então, ela vai ter que ser maior que zero. Vai ter que ser um alfa maior que zero. Então, eu pego r igual a alfa sobre 2 e pronto. Aqui, eu prefiro escrever multiplicando aqui no início do que dividir depois. Fica mais bonito no latex em vez daquelas frações ocupando a linha toda. Então, tá. Então, existe isso aqui. Então, daí... Esses caras aqui... U igual a bola com respeito à métrica D com centro x e raio R e V igual a bola com respeito à métrica D centro y e raio R são abertos... A bola... A bola aberta no espaço pseudométrico já basta. Quando você olha a topologia que ela gera, ela é aberta segundo essa própria topologia, tá bom? Então, se eu não falei isso, isso é fácil de fazer e está feito no livro também, nas sessões anteriores. Então, esses caras são abertos tais que... O x pertence a u o y pertence a v e o u inter v é igual a vazio. Tá. Então, esse v atesta... Ele é uma testemunha de que o y não é um dos pontos limites da net. Porque, vejam... A gente tem... Como isso aqui acontece... Isso aqui a gente tem por hipótese. O xd converge para x. Então, existe... Um d' no conjunto dirigido da net, tá? Tal que quando a gente pega a maior ou igual a esse d', ele sempre vai estar nesse u que a gente pegou que tem o x. Então, para todo a maior ou igual a que o d'. Tá. E, portanto... Nossa, esse r saiu bem forte. Portanto, o xa não pode pertencer ao v. Tá. E aí, com isso, o... Não tem como o... O y ser um... Um limite dessa net. Porque, para que ele fosse limite da net em particular, deveria existir um d'', tal que, para todo a maior ou igual a esse d'', o xa correspondente pertencesse ao v. Só que, se a gente consegue, como conjunto dirigido, pegar um terceiro d' maior que d'', e d' duas linhas, tá? Tal que... De modo que, sempre que você pegar um a maior ou igual a esse terceiro d', em particular, ele vai ser maior ou igual que o primeiro. E aí, ele não vai poder pertencer a esse cara. Então, não tem como essa net convergir para o... para o y. Então, o que a gente mostrou... Na prática, é que... Se converge para um, só converge para esse. Qualquer outro, ela não converge. Então, a gente mostrou que vale isso aqui. Então, analogamente... Analogamente, se F é filtro em x, ainda no mesmo espaço métrico, então, também vai acontecer isso aqui. O limite dele vai ter que... Ou é vazio, ou só tem um ponto. E da mesma... E, em particular, a gente falou de nets e filtros, então, isso em particular também vale para as sequências. Então, uma sequência no espaço métrico, se converge, converge para um ponto só. Ela pode não convergir para nenhum. Ou melhor, ela pode convergir para nenhum. Mas, se ela converge, ela converge para um único. Então, isso dá um exemplo... Eita, o que eu tinha feito? Espera. Eu pausei porque eu tinha saído... Eu tinha colocado a losa na ordem contrária. Mas, enfim... Então, isso aqui foi um exemplo... Digamos assim... Em certo sentido, ótimo. Que corrige aquilo que a gente tinha mencionado. De uma coisa convergir para várias outras. Nesse caso, você tem uma coisa que se... Ela pode não convergir, tá? Isso acontece. Mas, se ela converge, converge para um só. Então, é meio que... Espaços métricos têm aquilo que a gente gostaria. Agora, um outro exemplo... Um exemplo diametralmente oposto... É esse cara que... Pega um conjunto... X infinito... Com a topologia cofinita. Com a topologia cofinita. Então, fechados aqui dentro, só para lembrar. Fechado igual a finito. Nossa, eu não sei escrever, mas... Fechado igual a finito. Beleza. Então, se a gente está nesse espaço aqui e... Pega uma sequência injetiva. Então, seja... Xn... N pertence... Para a sequência mesmo que a gente vai pegar. Então... Uma sequência injetiva. Sequência injetiva, eu quero dizer o quê? Que ela, como função, é uma função injetora. Ou seja, se você tem n diferente de m, então xn é diferente de xm. Com isso aqui... Nesse cenário, eu afirmo para vocês... Quando a gente olha o limite dessa sequência... Xn... Vou colocar assim... Com n pertence a ω. O limite dela, o conjunto de dois pontos que... Tais que essa sequência converge para esse ponto... É o espaço todo. Bom... De fato... Se a gente fixa um xzinho... Que pertence a x... E v contido em x... Aberto... Tal que... O x pertence a v... O que a gente tem que mostrar... É que existe um n a partir do qual... Todos os pontos dessa sequência estão dentro desse aberto. Mas vejam... Esse aberto... É complementar de um fechado. Certo? E os fechados são finitos. Então... Existem, no máximo, finitos pontos... Que não estão aqui. Como essa sequência é injetiva... Então, pode ser que... Esses pontos que não estão em v... Eventualmente sejam um dos xn em questão. Só que a partir de um certo instante... De um certo k natural... Nenhum deles vai ser os... Serão os pontos que não estão aqui. Portanto... Essa sequência... Ela converge para o x. Como o x era qualquer... Está mostrada... A gente tem essa inclusão aqui. A gente tem essa inclusão aqui. X contido no limite. Só que como o limite... É composto por pontos de x... O que a gente tem, na verdade... É igualdade. Então, isso aqui dá um exemplo... Diametralmente oposto... É o que a gente gostaria. O que é... Não o que a gente gostaria. Mas... O que a gente tem na nossa intuição. Que é o que a gente estava buscando identificar. Que espaços tem aquela propriedade... De que o limite é único. Então... Aí, vejam... Se a gente voltar aqui... Na parte do espaço métrico... O que a gente usou... Para garantir... Que o y não converge... Para o limite... Foi isso aqui. O fato de que... Existem abertos... Dados... X e y distintos... A gente viu que existem abertos u... Existe um aberto u... Existe um aberto u... Um aberto v... Tal que o aberto u... Contém... Um ponto... O aberto v... Contém outro... E... Isso aqui... A interseção desses dois abertos... É vazia. Então... Se a gente tiver... Um espaço com essas propriedades... Então... Vamos lá... Então... O que eu fiz? Aqui... Se... X é um espaço topológico... Tal que... Para quaisquer... X e y... Que você pega neles... Nele... Com x diferente de y... Existem... Abertos... U... E V... Contidos em x... Eu gosto de colocar... Contido em igual... Mas nesse caso... É contido diferente... Porque eles vão ser disjuntos... E... Enfim... Não vão poder ser o espaço todo... Mas... Eu não gosto de colocar... O contido em igual... Deixe em paz... Com x... Pertencente... A u... Y... Pertencente a v... E u inter v... Igual vazio... Se a gente está... Em um espaço... Tal que isso acontece... Então... Eu me distraí... Com o barulho de moto... Desculpa... Então... Isso aqui... Acontece... Para toda a net... Eu estou... Fazendo... Dane-se o formalismo... Para toda a net... X d... Em x... Tá? No livro... Eu escrevo direitinho... Aqui... Enfim... São as ideias... Ah... E é só repetir... Aquele... O argumento... Para espaços métricos... Tá? Porque aqui a gente... A métrica lá... A gente usou... Para encontrar u e v... Depois não usou nada... Mais na métrica... Então... Aqui a gente... Já está dando... O que precisava lá... Então... Por isso que aqui... Eu coloquei... Ex... Ex... Que é exemplo... E exercício... Ao mesmo tempo... Depende do... Do... Interesse do espectador... E aí... O curioso... É que essa propriedade... É exatamente... O que a gente precisa... Ela é equivalente... A unicidade de limites... Que é o que a gente vai ver agora... Tá? Então... Teorema... Para o espaço... Eu vou pausar... E vou escrever... Isso aqui... Então... Para o espaço topológico X... Essas condições aqui... São equivalentes... Então... Se vale... Se valer uma delas... Valem todas as outras... Tá? Uma implica a outra... Que implica a outra... Que implica a uma... E... Assim... Ok... A primeira é... A do exercício anterior... Se você tem dois pontos distintos... Então... Existem abertos... Dejuntos... Opa... Então... Existe... Opa... De novo... Então... Existe abertos... Dejuntos... Que contém esses pontos... Outra condição... Que é equivalente... É... O... Para qualquer net que você pega... Ela converge para no máximo um ponto... Isso também é equivalente... A... A você dizer que o limite... De qualquer filtro... É... Tem... Tem no máximo um ponto... Não são as únicas... Condições equivalentes... Tá? Mas para agora... São as que mais importam... Há outras... Que serão vistas depois... Conforme a necessidade... Aparecer... Há... Tem... Tem umas bem estranhas... Mas para agora... São essas aqui... Tá? Então vejam que... No exercício... Então vamos provar isso... Deixa eu copiar isso... Só para ter uma... Uma cola na outra lousa... Eu adoro fazer isso... Eu adoro demais fazer isso... Aqui... Uou! Então deixa eu separar aqui... Certo... Certo... Cá estamos... Então... Nota que... Para a gente fazer... A implica B... Foi o exercício... Já foi feito... Agora... Como a gente tem aquela equivalência marota... Entre... NETs... E filtros... Esse B implica C... Sai disso aqui... Tá? Por... É... Só deixa eu dar um sketch... Do que eu estou querendo dizer... Eu só me lembro se eu... Voltei a gravação... Ah... Eu voltei... Ah... Então a gente pega... A gente... Sabe que toda NET converge para um único ponto... Que é mostrar que... Converge para no máximo um ponto... Que é mostrar que um filtro converge para no máximo um ponto... Então a gente pega o filtro próprio aqui... F... Só que a gente sabe... Que existe uma NET... XD... Tal que quando a gente pega o filtro induzido por essa NET... O filtro induzido por essa NET... É justamente o filtro... Que a gente... Com o qual a gente começou a história... E mais do que isso... O limite desse filtro... É igual... Ao limite dessa NET... Só que se esse cara aqui converge para... Então... Como eles são iguais... Pronto... A cardinalidade deles é a mesma... Então se esse aqui tem no máximo um... Esse aqui tem no máximo um... Então... Sai disso... Então a gente só precisa mostrar que C... Implica A... Então... Para isso... O que a gente faz é o seguinte... Então sejam... A gente quer mostrar que... Existem esses caras aqui... Então sejam... X e Y pertencentes a X... Distintos... A gente pega esses pontos distintos aqui... E... E chame... Sejam esses caras... E pega... A gente vai usar... Essa condição aqui... A gente vai pegar esse cara aqui... Eu vou pegar o filtro de vizinhança de X... Unir com o filtro de vizinhança de Y... Só que isso em geral não dá um filtro... Mas aí a gente vai e pega... Isso aqui... Eu acho que eu não cheguei a mencionar esse tipo de coisa... Eu não lembro se eu cheguei a mencionar nos vídeos... Mas... Quando eu escrevo assim... Com essa seta... Com essa seta dupla... Digamos assim... Tá... É tipo um implica para cima... Eu não estou sabendo desenhar aqui... Quando eu escrevo assim... Não é exatamente a mesma coisa... De quando eu escrevo só com uma setinha... Isso aqui... É a notação que eu uso... Para indicar o menor filtro... Que contém... O que está aqui dentro... Tá... Como interseção de filtros é filtro... Esse tipo de coisa faz sentido... Tá... Então... Esse cara aqui... É um filtro... Ele é um filtro em X... Só que quando a gente escreve... Dessa forma para indicar filtros... Pode vir a ser o caso... Como eu não... Eu não estou... Não há garantias... De que quando a gente pega... O menor filtro que contém uma certa família... Não há garantias... De que esse filtro vai ser próprio... Tá... Por exemplo... Em geral... Deixa eu fazer um off topic aqui... Quando a gente pega uma coisa assim... G é uma família de subconjuntos de X... E aí... Pega esse cara aqui... Como sendo... A interseção... Dessa família... Dos F... Tais que F é filtro... Deixa eu chamar de H... Porque aqui eu já chamei esse negócio de F... A interseção de todos os H... Tais que H é filtro... E essa família G de subconjuntos... Está contida no filtro H... Então isso aqui é filtro... Ops... Alguém me mandou uma mensagem... Deixa eu mutar aqui... Desculpa pela interrupção... Mas... Isso aqui vai ser um filtro... As condições de filtro vão estar satisfeitas... Mas... Em particular... Ele é um filtro... É... É um filtro próprio... E aí... É o... É o interessante... Isso aqui é um filtro próprio... Seis somente C... Para todo N natural... E para todo G0... G1... Gn... Que você pega... Em G... Quando você faz a interseção... Dessas coisas todas... Isso é diferente de vazio... Tá bom? Então... É um exercício simples... Se convencer disso... Lembrando qual é a definição de filtro... E tudinho lá... Mas aí... Por que eu estou mencionando isso? Porque agora a gente pega... A gente montou esse filtro aqui... Esse F... O filtro... Gerado pela união... É o menor filtro... Que contém tanto NX... Quanto NY... E aí... Qual é o pulo do gato? O pulo do gato... É que esse F... Quando a gente olha... Como ele contém NX... Como ele é o menor filtro... Que contém a união... Ele contém o NX... Então... Esse filtro converge para o X... Como ele contém o NY... Então... Ele também converge... Para o Y... Então... Esse filtro... Ele não satisfaz... A condição da hipótese... De que... Para todo o filtro próprio... Ele converge para no máximo um ponto... Então... Como aquele filtro está convergindo para dois pontos... Distintos... Significa que ele não é um filtro próprio... Pela hipótese C... Então... Por ser... Esse cara aqui... Não é o filtro próprio... Esse cara... É... O conjunto das partes... Ele é todo mundo... Em particular... O vazio... Pertence... A esse filtro... Só que aí... Quando você vai construir... Quando você vai pegar... Esse filtro gerado aqui... Essa interseção de todos eles... Explicitamente... Isso aqui... Um cara que mora aqui... Ele é... Ele é alguém... Que contém uma interseção finita... De coisas que estão aqui dentro... Tá? Então... Se o vazio... Está lá dentro... Então é porque... Existem... G0... Gn... Que pertencem a G... A G no caso... Nx união... Ny... Tais que... Quando você toma a interseção... Dessas coisas... Isso está contido em vazio... Porque o vazio... É alguém que contém... Uma interseção infinita... Daquelas coisas... É um exercício que está bem para trás... Vale a pena ser feito... Mas se isso aqui está contido no vazio... Então é porque é vazio... Agora vejam... Se acontecesse de que todos esses... Gs... Pertencessem... Pertencessem... Só ao... Só ao... Nx... A gente ia ter problemas... Porque... A gente já está falando que todos eles são vizinhanças... Só do x... E a interseção de vizinhanças do x... Isso ainda é uma vizinhança do x... Logo não vazia... Então tem uma galera aqui... Que pertence ao Nx... E tem uma outra galera aqui... Que pertence ao Ny... Então... Quando você... Intercepta essa galera... Então... Você faz assim... Você pega o... Como sendo a interseção... Dos... Gis... Com i menor ou igual que N... E tal que o x... Pertence... Ao gi correspondente... Então... Vai ter que ter... Algum desses vai ter que satisfazer isso... Porque se todos eles fossem vizinhanças do y... E a interseção está dando vazio... Então a gente também ia ter problemas... Então tem que ter... Para os dois... Aí a gente pega esse v... Como sendo a interseção... Dos... Gj... Tais que... O y... Pertence... Ao Gj... Quando a gente tomar a interseção... Desses abertos... Tá... Vai dar vazio... Então eles são abertos de juntos... Tá... Não sei se é o jeito mais fácil... De fazer essa direção... Mas é o jeito que eu gosto de fazer... O espectador aí... Fica com a sugestão de provar de outro jeito... Que lhe agrade... Tá... Mas o que importa é que agora... A gente dissecou... A gente percebeu... Quais... O que a gente precisa exigir... Do espaço... Para que a gente tenha... Unicidade de limite... A gente precisa exigir que pontos distintos... Eu pausei porque passou um avião... Enfim... A gente precisa exigir que pontos distintos... Sejam separados por abertos de juntos... Tá... Então... Essa condição dá exatamente... Ela é equivalente... A você exigir... A exigência... De... Unicidade de limites... Tá... Então... Para quem já... Para quem já está a par da coisa... Dizemos... Dizemos... Que X é um espaço de Hausdorff... É um espaço de Hausdorff... Se qualquer uma das condições do teorema... Uma logo todas... De qualquer uma das condições... Do teorema... Forem satisfeitas... Do teorema... Minha letra é... Forem satisfeitas... Ok... Além de Hausdorff... Também costuma... Às vezes em momentos de mais pressa... O pessoal xinga assim... Ou T2... Tá... Então... Esse índice aqui... Sugere que... Isso tem a ver... Esse T tem a ver com... Se não me engano... A palavra para separação em alemão... Alguma coisa... Não sei... Mas... Esse índice 2... Ele sugere que tem outras coisas... Tá... Então a gente vai ver... Futuramente... Então a gente vai ver... T0... Tá... Que é uma variação do... É o enfraquecimento desse... A gente vai ver o T1... Aí vai ter o T3... Além do T2... Tem o T3... E meio... E o T4... E tem outros... Tem T5... T6... Eu acho... Tem umas coisas entre o 2 e o 3... Também... Mas elas são menos... Famosas... Os importantes... Os importantes... Realmente... Que... Todo mundo deveria saber... São T2 e esses caras aqui... Mas dentre esses... O... Talvez mais... Mais importante... Para uma... Para um público mais amplo... É o T2... T3 e meio... Junto com o T1... Esses dois juntos... Costuma ser chamado de... Ticonov... Ou Tironov... Eu acho... Eu não sei exatamente qual a pronúncia... Em geral o pessoal... Aqui no Brasil... Chama de Ticonov... Tá... Mas eu tenho a impressão... De que a pronúncia é Tironov... Mas de qualquer forma... Esses aqui... São mais importantes... Para análise... Tá... Porque eles são onde... A gente consegue fazer... Os argumentos... De análise... Com desigualdade... Coisas assim... Tá... A minha outra playlist... Que eu estou fazendo... De espaços uniformes... T3 e meio... É equivalente a ser uniforme... Tá... Outro spoiler... Tá... Então... Aquela história de anturrages... E uma desgraça lá toda... Que tem na playlist... Distância sem números... É equivalente a ser T3 e meio... Que vai ser visto em algum momento... Depois que a atual playlist acabar... Porque essa é a playlist do capítulo 1... E a seguinte vai ser do capítulo 2... Tá bom? Certo... O que mais eu posso... Mencionar aqui... Sobre... Espaços de Hausdorff... Ok... Tem uns exemplos... Interessantes... Aqui... Umas... Umas coisas... Ah tá... Aqui o vídeo já está com 47 minutos... Mas vamos fazer assim... Então... No próximo vídeo... Eu termino essa parte... Sobre espaços de Hausdorff... Tá... Eu... Eu... Menciono... A continuidade... No contexto de espaços de Hausdorff... Ela vira... Como... Dizer que a função comuta com limites... Tá... E agora... A gente pode dizer isso... Sem peso na consciência... Porque a gente sabe que existem mais coisas do que sequências... Tá... Então a gente pode pensar nisso... Ah... E aí... Vou explicar por que que a topologia produto... Também é chamada de topologia da convergência pontual... Vou provar um leminha aqui... Talvez uma outra aplicaçãozinha disso... Dá pra falar de integrais como limites... Não sei se eu vou gastar tempo com isso num vídeo... Talvez valha um vídeo especial pra isso... Mas eu quero entrar logo nessa parte aqui... Bases locais... Tá... E aí... Provavelmente o foco do próximo vídeo... Vai ser esse... Ah... Não havendo mais o que dizer... É... Eu me despeço de vocês... Muito obrigado pela atenção... Se você assistiu até aqui... E... É isso... Eu vou beber uma água... E me preparar que daqui a pouco tem recursão transfinita... No... No seminário de fundamentos... É isso... Vou dar... Encerrar a gravação aqui... Tchau...